Foi um dia de emoções ao rubro para a seleção francesa que afastou a Argentina deste Mundial. Resultado final, 4 a 3. Entre os adeptos franceses, dois nomes sobressaem, Pavard e Mbappé. Foi uma ótima partida de futebol e principalmente o gol de Pavard. Ele é extraordinário. Mbappé foi o homem do jogo, mas esperávamos que ele atingisse este nível. Mas Pavard, para nós, foi uma surpresa. Foi de loucos. Foi muito intenso do princípio ao fim. Marcámos o primeiro e eles marcaram dois. Tínhamos perdido a esperança, mas a equipa acordou finalmente. O ritmo de Mbappé é incrível. Mesmo incrível. Para os argentinos é o fim do sonho da passagem por este Mundial na Rússia. A França jogou melhor. Eles aproveitaram ao máximo a defesa lenta da Argentina e graças aos avançados acabámos por perder o jogo. Mas a vida é assim e só temos que esperar pelo próximo Mundial. Obrigado.